Como armazenar exame de fezes? Qual a quantidade recomendada para o potinho, precisa encher? Tem que guardar as fezes na geladeira? Quanto tempo dura depois de recolhido o material para levar ao laboratório? Responderemos estas dúvidas neste vídeo. Como armazenar exame de fezes? Colete as fezes no potinho próprio para o exame laboratorial. Depois de colher o potinho entregue no laboratório. Se não tiver como levar na mesma hora, o potinho deve ser guardado na geladeira dentro de um saco plástico fechado. Para alguns exames específicos não pode colocar na geladeira. Para pegar as fezes coloque um pote de plástico dentro do vaso ou coloque saco plástico tampando o vaso para as fezes não entrarem em contato com a água do vaso sanitário. Ela também não deve entrar em contato com o xixi, se não terá alteração. Use a espátula que vem com o potinho para recolher as fezes e colocá-la dentro do pote. Coloque nome, data de nascimento e data da coleta no potinho. Coloque dentro de um saco plástico para não contaminar os alimentos. Guarde na geladeira se não for imediatamente ao laboratório. Não deixe mais do que 24 horas na geladeira, pois as fezes precisam estar frescas para o exame sair correto. Se não a quantidade de bactérias não vai ser a mesma e o resultado poderá ser impreciso. A espátula usada para recolher pode ser colocada em um saco plástico e jogada no lixo. Lave bem as mãos. Precisa encher o potinho de exame de fezes? Normalmente não é necessário encher o potinho. Uma colher de sopa ou um terço do potinho já é suficiente. Se estiver com fezes liquefeitas, diarreia, 10 ml das fezes é suficiente. Porque às vezes são 3 amostras. Para aumentar a chance de encontrar o parasita ou cisto ou larvas. Tendo mais amostras, podem ser feitas mais análises. O ideal é recolher em dias alternados.